Bem, fazer essa apresentação desse edital verticalizado aqui, PM Soldado Tocantins PMTODO 2020, eu recebi um pedido aqui pelo nosso edital verticalizado oficial, se inscreve lá também, ativa as notificações, mas eu recebi por lá e acabei atendendo esse pedido e sim fiz esse edital, para você que é de Tocantins ou região, quer já começar a se preparar, uma das melhores formas que você tem de se preparar é estudando os assuntos do edital e claro, sabendo qual assunto você está com mais dificuldade, com mais facilidade e o edital verticalizado, ele tem esse propósito, ele tem essa função, No caso aqui, a gente cobra uma taxa de R$10, vai estar disponível no link abaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado e ou eu, você também pode vir aqui e fazer também como um amigo aqui, ele pediu, vir aqui e também está fazendo o seu pedido, tá? Então, aqui, é muito importante você ter essa noção, claro que o cursinho vai te ajudar, claro que o edital verticalizado vai te ajudar, mas você precisa com certeza de uma constância nos estudos e estudando de uma forma mais rentável possível, Eu vejo muita gente com constância, mas não consegue ser rentável e não consegue passar em concurso, tá? Ou não consegue fazer nenhum mínimo, nenhum mínimo para ser aprovado, tá bom? Então, é isso, tá? Eu também tenho a mentoria, vou deixar aqui, aproveitar nesse vídeo, vou apresentar para você também a minha mentoria, eu acho que se eu não me engano, está bem aqui embaixo, Eu sempre deixo no edital verticalizado, então, caso você queira também, vai estar aqui, ó, a mentoria para concurso, como eu estudei e passei em diversos concursos públicos, eu mostro aqui algumas coisas, né? O valor é R$100, se dá para parcelar tem em 12 vezes e você também tem aqui uma análise minha, eu cobro R$20, né? Por análise e é isso, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha agregado à sua vida, tá? Deixa um like, se inscreva aqui, caso você queira ver mais vídeos como esse de notícias de concurso ou de concurso público ou de editar verticalizados, eu estou para trazer também alguns outros vídeos, mas a gente está se organizando para isso, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau!